Cladinho Potência Te beijar Na minha mente aquele sentimento Meu Deus do céu como o mundo é pequeno Queria ter coragem para poder falar Te vi pessoalmente mas não pude abraçar Aquela agonia pra falar o que eu sentia Mas você virou o ojo e fingiu que não me via Por conta da timidez Com você eu não falei Eu nunca pude imaginar Que no fim de tudo você ia voltar E ela voltou, ela voltou E se aproximou, se aproximou Juntos de mim falou Que eu sou seu grande amor Cladinho Potência Pela primeira vez a gente se encontrou Por conta da timidez A gente não se falou Me bateu a agonia em frente à padaria Olhamos um pro outro, fingimos que não se via Mas que vontade de falar Queria tanto te beijar Queria tanto te beijar Na minha mente aquele sentimento Meu Deus do céu como o mundo é pequeno Queria ter coragem para poder falar Tive pessoalmente mas não pude abraçar Aquela agonia pra falar o que eu sentia Mas você virou o ojo e fingiu que não me via Por conta da timidez Por conta da timidez Com você eu não falei Eu nunca pude imaginar Que no fim de tudo você ia voltar Ela voltou Ela voltou Ela voltou E se aproximou Se aproximou Juntos de mim Falou Que eu sou seu grande amor Ela voltou Ela voltou E se aproximou Se aproximou Juntos de mim Falou Que eu sou seu grande amor Ela voltou Ela voltou E se aproximou, se aproximou Juntos de mim, falou que eu sou seu grande amor Ela voltou, ela voltou E se aproximou, se aproximou Juntos de mim, falou que eu sou seu grande amor Grande amor É o Clebinho Rit da cidade Ela voltou Segue o ritmo